Olá, meu nome é Lucas Machado, vou falar a respeito do Banco de Dados MetaCycle. O Banco de Dados MetaCycle é um banco que agrupa informações a respeito de vias metabólicas, vias essas que foram elucidadas experimentalmente. Um dos principais objetivos do projeto MetaCycle é que o banco contenha um exemplo representativo de cada via metabólica. Todos os dados relacionados dentro deste banco foram dados que foram elucidados por modelos experimentais e os dados estão relacionados a diversos micro-organismos, que leva a caracterizar esse banco de dados como um banco de dados multi-organismo, o que contrasta com os outros bancos de dados que compõem a coleção de bancos da BioPsych. Então, além do MetaPsych, existem uma série de outros bancos que nós podemos acessar através do ícone Psyche, que são bancos-organismos específicos. Então, cada banco desse descreve informações de redes metabólicas e dados genômicos a respeito de um determinado organismo. Exemplo do EcoPsych, que vai trazer essas informações relacionadas à Echerichia coli, por exemplo, ou Bacillus subtilis no B-sub-Psych. São bancos-organismos específicos. Esses bancos, diferentes do MetaPsych, trazem informações que foram determinadas por modelos experimentais, mas também trazem uma série de informações que foram previstas através de modelagem computacional. Bom, o MetaPsych não busca modelar, construir uma via metabólica completa de nenhum organismo. Isso é uma função, é um objetivo dos bancos de dados, que são organismos específicos. Mas sim, o MetaPsych cria, na verdade, ele se dispõe ou se propõe a ser uma ampla referência de vias metabólicas e de enzimas. Então, o projeto MetaPsych, ele é um projeto que foi criado, usa uma abordagem de curadoria baseada na literatura, na qual os conteúdos do banco de dados são extraídos de forma gradativa a partir de evidências geradas em literatura experimental. É assim que esse banco de dados é construído. No banco de dados, nós vamos conseguir encontrar informações relacionadas a vias metabólicas, a metabólicos específicos, a proteínas e as suas atividades, como as reações que essas enzimas estão relacionadas e os genes descritos ou que descrevem essas proteínas. Nós encontramos o banco de dados com uma modelagem robusta, né? Então, vendo a descrição, a gente encontra no banco mais de 2.850 vias metabólicas descritas relacionadas a mais de 3 mil diferentes organismos e dentro dessas mais de 2 mil, quase 3 mil vias metabólicas, são descritas dentro do banco de dados mais de 13 mil reações enzimáticas. E esses dados são baseados aí em mais de 47 mil citações. O banco de dados, ele tem por aplicação, além de funcionar como uma enciclopédia do metabolismo, ele tem por objetivo ou aplicação, né? Prever vias metabólicas em genomas sequenciados. Então, ele tem uma ferramenta que permite a gente fazer essas análises. Ele oferece ou possibilita um suporte para a engenharia metabólica, visto o vasto banco de dados relacionados às enzimas, e também nos auxilia na pesquisa ou nas pesquisas relacionadas ao metabolismo. Todas essas aplicações fornecidas pelo MetaSight são aplicações que cruzam informações entre todos os bancos de dados que contemplam essa coleção. Além disso, no site nós vamos encontrar uma série de possibilidades de conexão, hiperlinks com outros bancos de dados que carreiam informações relacionadas a proteínas, a dados de genes, dados de genoma, dados de metaboloma. Então, todas essas informações podem ser facilmente acessadas através do site. Bom, nós vamos observar que dentre a série de possibilidades de ferramentas que o site traz para a gente, que o banco de dados apresenta, nós conseguimos realizar modelos, análises comparativas. Então, em ferramentas, em análises, a gente acessa um ambiente em que nós vamos encontrar a possibilidade de comparar dados entre organismos diferentes, comparar diferentes genes entre diversos organismos, funções de proteínas, função específica, rotas metabólicas específicas. A gente consegue avaliar, comparar através dessa ferramenta. Dentro de ferramentas, nós ainda encontramos aqui um sumário estatístico do site. Então, você consegue ter ciência de tudo que o banco de dados consegue apresentar para você e buscar de forma específica essas informações. Então, eu preciso acessar especificamente dados relacionados a uma enzima. Me interessa uma proteína de transporte. Então, aqui a gente consegue ser direcionado para um banco onde temos todas as informações relacionadas a essa proteína. Então, a função, a gente selecionou ali uma proteína relacionada a transporte, os genes relacionados e a reação que envolve a atividade dessa proteína transportadora em específico. A gente encontra nessa ferramenta. A gente, ainda em ferramenta, nós podemos acessar esse ícone que traz uma ferramenta de comparação de input de dados de metaboloma. Então, a gente consegue avaliar esses dados de uma forma mais robusta, comparando com o que já existe no site, estimando uma série de vias. E, por final, a gente tem também a possibilidade de utilizar esse site, esse banco de dados, para fazer um alinhamento de sequências, comparando com as sequências já disponíveis de genes ortólogos depositadas no banco de dados. O banco de dados ainda possibilita o acesso às informações de três distintas formas. A gente pode fazer a avaliação dos dados do banco de forma online. Nós podemos baixar as informações, ou existe a possibilidade de você instalar um aplicativo no seu computador. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer o download do software, que vai conciliar as várias ferramentas disponíveis nesse banco de dados e os dados também, tanto contido no MetaSite, quanto nos outros bancos dessa coleção. Então, fica a pergunta, por que um pesquisador buscaria o banco de dados? Vamos utilizar um exemplo, vamos criar uma hipótese de um estudo. A questão poderia estar relacionada ao estudo de todas as vias, por exemplo, de degradação de arginina em micro-organismos. Então, utilizando o diretório de busca, a gente pode inserir aqui, por exemplo, o termo, né, arginina, e aí pedir para o site buscar. O banco de dados vai apresentar para a gente todas as vias relacionadas ao metabolismo desse aminoácido. A gente tem aqui as várias vias metabólicas. Na sequência, as proteínas relacionadas a esse metabolismo desse aminoácido, né, a arginina descarboxilase, deaminase, oxidase, equinase, são as diferentes enzimas que trabalham nessas vias. Na sequência, nós temos as proteínas em si descritas, na sequência os genes que codificam a informação dessas proteínas, e por fim, as reações em que a arginina faz parte. Vamos usar como exemplo aqui, vamos pegar uma proteína para exemplificar. Então, peptidil, a arginina deaminase, a gente abre aqui, clica, é um hiperlink que vai direcionar para uma segunda página, onde a gente encontra um quadrinho resumo de todas as informações. Então, a gente tem o gene relacionado à proteína, o organismo a qual essa proteína foi descrita, nome da enzima, um ID de acesso, tanto do MetaPsych, como de outros bancos de dados. Então, por exemplo, ele te dá a oportunidade de você ir até a Uniprot, um outro banco de dados específico de proteína, onde você pode ter acesso à sequência dessa proteína em questão. A reação, onde essa enzima está relacionada, a via metabólica em questão, e a referência bibliográfica que ratifica a evidência experimental para essas informações. Então, logo abaixo, a gente vai encontrar quatro abinhas que trazem essas informações com um pouco mais de detalhes. A última aba mostra todas essas informações, um resumo sobre a atividade dessa enzima, os genes relacionados, as atividades ou a reação enzimática em questão, e aqui uma série de links úteis, que são informações relacionadas a essa proteína, que te permite o acesso direto em outros bancos de dados. Então, a gente consegue acessar, por exemplo, se a gente retornar lá na nossa busca inicial, se meu interesse for estudar uma via de degradação, por exemplo, a via de degradação da LR de mina, e aí ele abre aqui essa via descrita, e traz logo abaixo para a gente uma série de informações relacionadas às vias, e as referências que descrevem esse modelo experimental. Então, o banco é um banco robusto, que traz a possibilidade de uma série de análises, análises comparativas, análises de informações genômicas, e transportando isso para os dados de um etaboloma. Então, existe essa possibilidade dentro do banco de dados. E as aplicações que envolvem o cruzamento com outros bancos dessa coleção. Isso amplia as possibilidades no uso do banco de dados MetaSight. Então, o banco de dados MetaSight. E aí Tchau.